Por volta das 15 horas desta sexta-feira, Chiqui acabou colidindo contra o muro e atingindo parte desta residência no bairro Menino Deus, aqui em Pato Branco. Informações dão conta que o carro descia a rua Ubiratã e ao ingressar na rua Xingu, o condutor perdeu o controle do veículo, colidindo então na residência. Ninguém ficou ferido e a polícia militar foi acionada para registrar o boletim de ocorrência. No carro, danos de grande monta, assim como também bastante estrago na residência.